Fala pessoal, tudo bem? Aqui o Edu, e antes de assistir o vídeo, já deixa aquele like e se não é inscrito no canal, se inscreve. Se o seu Star Wars Battlefront está desinstalado, instale. A EA finalmente ouviu a comunidade e traz mais um pacote de DLC com a icônica Estrela da Morte. Pelo que podemos ver no trailer, finalmente teremos as tão aguardadas batalhas espaciais, podendo lutar contra ou a favor do Grande Império Galáctico. Essa nova DLC traz cinco novos mapas, alguns no interior da Estrela da Morte e outros no espaço. As batalhas parecem estar dinâmicas e agora poderemos pilotar tanto o TIE do poderoso Darth Vader ou a X-Wing do último Jedi vivo, Luke Skywalker. Pelo que vimos no trailer, poderemos reviver a cena épica do episódio 4, onde Luke atira com sua nave no ponto mais fraco da fortaleza bélica. Você ainda poderá controlar dois novos personagens, o Hulk mais adorado da galáxia, o Chewbacca ou um caçador de recompensas reptiliano chamado Bosque. A DLC chega no dia 20 de setembro para as principais plataformas PC, Xbox One e PS4. É isso aí pessoal, obrigado por assistir mais esse vídeo, um abraço a todos e fui! Tchau! Tchau! Tchau!